micose de unha, que essa é um clássico, acho que todo mundo tem uma tia, uma senhora lá, que tem um dedinho, um dedo, alguma micosinha dessa aí de unha, provavelmente você já viu, tem um parente seu aí que deve ter, um tio, um vô, que tá com aquela micose bem feia lá no dedo. Essa aqui é chamada de leuconíquia, o que é leuconíquia? Estrias brancas na superfície da unha, intensa, fica mais hiperceratose, ela fica mais, altera a coloração daquele local, as unhas podem ficar corroídas, secas, escamosas e essas estrias, elas são longitudinais, elas são no decorrer da unha de forma longitudinal. Então é interessante aí, tá? Nesse caso, a gente sabe o nome, como é que é o nome? Leuconíquia, ok? É um tipo de unicomicose, onde você tem estrias longitudinais. Nós temos também a paroníquia, tá? A paroníquia é causada principalmente por candida, é um dos principais fungos, não é um dermatófito, é uma levedura, e ela desenvolve essa infecção e ela vai como se fosse comendo essa unha ali. Nesse caso, ela tem um contorno ingueal, inflamado, dolorido, o pessoal conhece isso como um hiero, muitas vezes. Pode aparecer infecções bacterianas e aí infecções que podem acontecer, infecções secundárias, né? Bacterianas com pulso, ok? E nesse caso também, tá? A gente precisa lembrar que a unha, ela cresce ondulada, ela vai ter alterações da superfície, pode ficar vermelha, e essa alteração é chamada de paroníquia. Aí eu vou colocar já o tratamento da paroníquia, tá? Que é essa característica dessa lesão que eu tô mostrando aqui pra vocês, beleza? Beleza, tá? Micoses na palma do pé, pode ter? Pode ter um fungo, tá? Que ele causa a infecção dele normalmente, tá? É na palma da mão ou na sola dos pés, tá? É um fungo que causa uma manchinha branca, ou melhor, a manchinha mais escura, é um fungo preto, né? Se você fizer o cultivo, ele tem a característica de crescer e ficar escuro. Ele deixa uma manchinha mais escura no local, mas não causa nenhuma outra alteração, não causa coceira, não é descamativo, não tem irritação. A pessoa vive normal, ela acha que é uma mancha normal ali naquele local. Isso também resolve com creme dermatológico aí, com creme de antifúngico normalmente, tá? Então a gente tem alguns fungos ali que causam essas alterações. Até lembrar do nome desse fungo, eu vou lembrar depois, eu falo pra vocês aí. Mas pode acontecer também. No caso da paroníquia, gente, o que eu faço? Vou colocar aqui o tratamento da mão, da unha da mão e também serve pro tratamento dos pés. A paroníquia normalmente é causada por cândida, tá? Então a cândida causa que ela come a unha ali, né? Então fica amarelada, tem irritação e tal. E normalmente pessoas que mexem mais com água, né? Então na unha da mão é mais frequente por causa disso. Pode acontecer na unha do pé também, ok? Gente, tratamento da unha da mão. Dois pulsos. Como que funciona o pulso? Tá? O tratamento, ele é feito com intraconazol, duas cápsulas, 200mg. Aqui infelizmente não é o tópico, tá? Eu vou mostrar o tópico, mas nesse caso não é a opção pra fazer só o tópico. Pode ser necessário fazer o tópico junto com o oral pra resolver o problema. Dois comprimidos de intraconazol, duas cápsulas, tá? É duas vezes ao dia, tá? Por uma semana. E aí ele faz o intervalo de três semanas. Presta atenção, é pulso. Uso duas cápsulas, duas vezes por dia, uma semana. Faço o intervalo de três semanas e repito o tratamento. Pra unha da mão, são dois pulsos. Pra unha dos pés, é necessário, no mínimo, três pulsos. Como é o pulso? Uma semana tomando intraconazol, 200mg, duas vezes por dia, sete dias. Pulo três semanas, repito pra unha das mãos. Se for no pé, pulo mais três semanas e repito mais uma vez pra unha dos pés. Então, são tratamentos pulsos que são indicados, ok? Nesse caso, o intraconazol, ele pode ser também usado duas cápsulas, 200mg, uma vez por dia, por seis semanas, ok? Por seis semanas, nesse caso aí, vai dar dois meses e meio. Se for pra micose do pé, aí teria que ser, no mínimo, três meses de tratamento. Então, eu posso optar em fazer o pulso, a pulsoterapia, que eu expliquei agora. Ou eu posso usar o tratamento contínuo, tá? Com intraconazol. E aí, nesse caso, é o intraconazol. Vocês viram que a gente não colocou aqui, terbina fina e tal, ela vai entrar depois. Mas o intraconazol é uma opção muito efetiva pra micose da unha. Vocês estão vendo que tem coisa que ele não funciona, né? Micose do cabelo não é bom. Mas pra micose da unha é interessante usar. Tá? Então, cada um tem a sua indicação específica, beleza? Tá? Então, é bem interessante a gente direcionar aqui pra você escolher a medicação. E a escolha da medicação correta tem que ser utilizada aí pelo paciente, tá? O último tipo de micose de unha, uma das outras alterações. Então, a gente tem aquela micose de unha que a unha fica oca por baixo. É a chamada uníquia, tá? Ela vai iniciar pelos cantos, a unha vai descolando, vai começando a criar aquele material embaixo da unha. E esse material, ele vai saindo. O acúmulo de material é muito frequente e ele vai saindo também, ok? Então, essa é uma das características de fungo dermatófito. Só essa aqui, olha, que eu queria mostrar pra vocês, tá? Essa aqui, que é a paroníquia, essa é causada normalmente por candida. As outras, normalmente, são causadas por fungo dermatófitos, tá? Tipo, tricófito, epidermófito também pode causar. Alguns deles que causam essa micose de unha, beleza? Qual é o tratamento, gente? Aí, vamos lá. Se a micose de unha está muito bem instalada, já é mais difícil de resolver, eu sempre recomendo que se faça o uso do tratamento tópico associado ao tratamento oral. Por que é interessante o tópico com oral? Porque ele vai ter um resultado clínico mais rápido e mais efetivo. No tratamento tópico, tá? Se ele fosse feito sozinho, presta atenção, tratamento tópico sozinho, dá pra fazer? Dá, mas dá um trabalho grande. Como é que é esse trabalho, tá? A pessoa vai passar a morofina, 5%, tá? O esmalte, uma vez por semana, durante 12 semanas, tá? Se eu fizer o oral junto, eu encurto isso, tá? Eu agilizo o processo e eu faço o tratamento funcionar de forma mais rápida, tá? Como eu falei, o tratamento oral associado ao esmalte, você acelera o resultado clínico. No caso do tratamento tópico, se for trabalhar só com ele, 12 semanas passando o esmalte, ok? Cada semana, tá? Você passa, antes de passar o esmalte, você passa um álcool, tá? E aí sim vai fazer a aplicação novamente do esmalte. Então, toda semana eu tenho que passar um alquinho na unha, tirar aquele esmalte que teve, foi utilizado semana passada e passar um esmalte novo. Linchar a unha ajuda, porque você vai fazendo com que a unha vai crescendo, ela vai sendo, o fungo vai sendo eliminado nesse caso. Só que toda vez que eu lixar a unha, antes de passar o esmalte, é interessante que eu descarte a lixa de unha pra não contaminar outros dedos, combinado? Então, lixei a unha, passei o álcool, lixei a unha, tá? Ou lixei, passei o álcool, descarta a lixa e aí passa o esmalte. Uma vez por semana, durante 12 semanas. Pode ser o ciclopirox a 8% esmalte manipulado, tá? Uma vez ao dia, até melhora o processo da unha, por até 12 meses. Olha, o ciclopirox de olamina, o tratamento é bem mais longo, são 12 meses. Então, lembra que eu tô citando aqui a situação clínica do tratamento tópico somente, ok? Se eu fizer o oral com o tópico e o encurto, o oral pra unha da mão são 2 meses. E o oral pra unha do pé são 3 meses. E aí, junto com isso, eu faço o esmalte. Nesse caso, a morofina eu uso uma vez por semana. E no caso da ciclopirox, eu uso uma vez por dia, tá? Durante o período que eu estiver fazendo o tratamento via oral. E aí, geralmente, eu consigo erradicar, eliminar essa infecção fúngica, tá? Marília, unha, micose de unha do pé, Vodon, não funciona não, tá? É tudo enganação. Ele não vai dar conta de resolver a infecção. Você precisa fazer o tratamento oral associado ao tratamento antifúngico de esmalte, tá? Então, se eu for tratar só com esmalte, entenda isso bem. 5% de amorofina. Eu tenho esmalte uma vez por semana durante 9 a 12 semanas. Se eu for tratar só com esmalte de ciclopirox de olamina, 8% eu trato 12 meses. Uma vez por dia, 12 meses. Sempre antes de fazer a passagem do esmalte, eu passo o álcool para remover o esmalte que eu passei anteriormente. Combinado? E aí, entra o tratamento sistêmico, né? Como eu já expliquei antes, tratamento sistêmico da mão são 2 meses, 2 pulsos. Tratamento sistêmico, 2 pés, 3 meses, 3 pulsos. Intraconazol, 2 cápsulas, 2 vezes por dia, 1 semana por mês. Durante quanto tempo? Faz 1 semana, pula 3 semanas. Aí no mês que vem faz mais 1 semana, pula 3 semanas. No outro mês faz mais 1 semana. 3 pulsos, ok? E outra opção é a terbina fina. 1 comprimido ao dia, 3 meses. Lembrando que o paciente não pode ingerir bebida alcoólica durante esse período do tratamento, tá? Pode ter lesões, alterações hepáticas. Se ingerir bebida alcoólica, vai causar outras alterações. Então, não é recomendado que o paciente faça ingestão de bebida alcoólica no tratamento. Por isso que eu tô falando muitas vezes, o paciente fala, eu não vou fazer o tratamento da micose de unha não, porque eu não posso beber. Então, deixa quieto. Já vi muito homem, principalmente, né? Que não liga muito. Mulher não, mulher que até a unha é bonita, bem cuidada. Então, o homem muitas vezes fala, se tiver que parar de beber, eu não vou tomar não. E nesse caso, a recomendação é essa. Não pode ingerir bebida alcoólica durante o tratamento. Então, intraconazol, pode fazer tratamento pulso. Vocês entenderam o que é o tratamento pulso, gente? Manda dúvida aí. Se tiver dúvida, manda pra mim. Ou, alternativa, o tratamento também pode ser feito com o uso da terbina fina durante três meses. E aí, eu vou juntar com o esmalte e eliminar mais facilmente a micose. Então, eu posso pegar o esmalte, se for o esmalte que passa uma vez por semana, eu passo uma vez por semana durante os três meses de tratamento. Ou, se for o esmalte que passa uma vez por dia, eu passo uma vez por dia durante três meses de tratamento também. Potencializa o efeito e elimina a infecção. Não usa escritaconazol vioral, como eu já expliquei anteriormente, tá? Gente, intraconazol não deve ser usado em paciente que tem problema hepático. Então, não é recomendado se o paciente tem lesão hepática. E aí, entra uma dica extremamente importante. Finalizando aqui, vamos entender bem. Fica atento. Seu paciente vai tomar intraconazol, tá? Ele deveria fazer dosagem das transaminases. Que transaminase? Aste-Alt, TGO e TGP. TGO e TGP, ele deve fazer avaliação antes do tratamento, tá? Se ele tiver que fazer um tratamento mais longo, que dure três, quatro semanas, ele precisa fazer essa avaliação da função hepática, precisa que o fígado esteja bem. E, se necessário, repita o exame depois de quatro semanas. Pra ver se não tá tendo nenhuma alteração do fígado, tá? Nenhuma alteração do fígado. Então, muito claro aí a situação. Seu paciente, se ele já tem problema hepático, descarta. Então, se o paciente tem hepatite viral, se ele tem histórico de hepatite medicamentosa, alguma vez ele teve problema no fígado. Se ele tá tomando, tá? E começou a dar náusea, vômito, para de tomar na hora. Para de usar a medicação. Se ele já teve quiterícia, outras alterações, já descarta o uso do intraconazol. Ele não tem nada disso, mas ele vai tratar três meses com intraconazol. Ou até mais que isso. Faz a função hepática dele antes, vê se tá tudo bem. E aí, começa a tomar o intraconazol. Tá tomando intraconazol. Se tiver algum sintoma desse tipo de náusea, vômito ou icterícia, para de tomar na hora. Se não, repete o exame depois de três meses. Para avaliar se tá tudo bem com o fígado do paciente, se não teve nenhuma alteração. Lembrando que não é recomendado para quem tem insuficiência cardíaca. E também não é recomendado para quem toma estatina ou fibrato. Então, se o paciente já toma estatina, descarta, não é para usar. Beleza? Então, fechando aqui. E...